Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro. Normalmente eu faço esse quadro do quanto custa no meu canal Log do André, mas eu vou juntar uma coisa com a outra por causa da associação, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, R$141,50. Claro que num mercadinho aqui perto de casa, né? Se fosse num outro mercado, talvez eu economizasse aí R$30,00, né? No máximo R$40,00. Talvez, mas quando eu chegasse, não. Acho que é R$20,00 e R$30,00. Talvez. Não é tão caro aqui o mercadinho aqui, não. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Por que você tá mostrando isso aqui no canal Meio Retro, André, e não lá no Log do André? É porque vocês estão me vendo, fazendo muitos vídeos aqui sobre setups, né? E nesse setups, né? Eu tava falando sobre o microfone Boya, o BY-M1, né? Paguei, quer dizer, vou pagar, né? R$124,00. O original mesmo, tá? Não tô usando ele aqui agora, não, tá? Eu tô usando um outro que eu tô aproveitando. Lembra que eu falei que eu tenho aqui um microfone, ou tinha, né? O microfone Sony que eu serrei. Achei onde é que tava as duas metades. Aí eu peguei a cápsula, soldei aqui num fio que eu já tinha cumprido pra aproveitar esse fio, que ficou melhor só pra me testar também, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, às vezes a gente para e pensa, né? Caramba, R$124,00 no microfone e comida. Comida é mais importante. É, só que você não compra comida se você não trabalhar. E se você está pretendendo fazer vídeos pra você ganhar o seu dinheiro, né? No YouTube, e é com ele que você vai comprar as coisas, tem que investir no microfone e no celular, não é verdade? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o que foi que eu comprei. Pra vocês terem uma ideia. Eu comprei meio quilo de salsicha, porque eu tenho que fazer uma comida rápida. Não é sadia, né? Mas fazer o quê? Meio quilo de salsicha. Aqui a salsicha tá, o quilo tá R$16,95. Paguei R$9,36. Um quilo de carne moída. Eu compro, na verdade, esse aqui é qual que ele me vendeu. Ou a 100 ou patinha. Essa aqui é a 100, tá? O quilo tá R$25,99. Eu comprei um quilo, passou um bocadinho. Já moída já. Comprar carne moída já que tá lá é pelanca só, né? Tá vivo. Comprei também aqui um quilo de peito de frango, tá? Vou deixar isso aqui. Os saquinhos, minha sogra adora. Comprei uma dúzia de ovos. Uma dúzia de ovos. Bom, o preço do ovo não tá ali não. Tem que tá aqui. Aí eu tenho que comprar essas coisas rápidas que também não são sadias, né? Mas é pra mim, pra minha mãe, meu filho. Às vezes eu tô com pressa. Eu comprei quatro. O molho pomarola, que eu vou fazer um macarrãozinho rápido agora. Até tardar. Todo mundo vai engordar aqui em casa. O molho, esse molhozinho aqui pomarola não, né? Esse molho aqui é predileta. Comprei logo dois de uma vez. Acho que também não é saudável, mas... Ah, molho. Aqui, achei. Um real e cinquenta centavo o molho, né? Comprei dois. Comprei também aqui um queijinho, né? Eu gosto desse queijinho vigor aqui. O queijinho vigor, queijo ralado. Do sete reais... Quatro tabletes de margarina premou, que eu fiz muita coisa na margarina, né? Sete reais e cinquenta centavos. Tá aqui. Sete reais e cinquenta centavos, gente. Vou mais um setinho aqui. Deixa eu ver. Aqui eu comprei uma... Margarina Quality, de quinhentas gramas. Deixa eu ver aqui quanto é que foi. Quality. Oito reais e vinte e cinco centavos. Mais ou menos. Comprei dois... É... Macarrãozinho, né? Quinhentos gramas. Fidelinho. Cinco reais e setenta e cinco centavos cada um. E finalmente... Minha mãe, ela gosta de um queijinho desse aqui branquinho. É o que é mais saudável para comer do que o outro amarelo. O queijo aqui é puxado, tá? Trinta e sete reais o quilo. Isso aí não é um quilo. Deu vinte e dois e sessenta e quatro. Deixa eu ver quanto tem aqui. Tem... Quinhentos e doze gramas, gente. Vinte e dois e sessenta e quatro quilo. Custa trinta e sete reais. Brincadeira, né? Tá aqui. Cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos. É complicado, né, gente? Então, estou botando esse aqui. Normalmente, esse quadro eu faço no log do André. Aí resolvi fazer aqui. Vocês teriam uma ideia do preço. Isso é num mercadinho aqui perto de casa, tá? Com certeza, se eu fosse talvez no supermercado aqui ou outro que mais perto, grande, né? Como Guanabara. Tudo por você, onde eu compro aqui no Rio de Janeiro. Talvez eu economizasse aí, no máximo, trinta reais. No máximo. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.